Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos de até 50 reais no Carrefour. Então, para começar, olha esse kit de duas peças de Servi Dinox. Tem o Dinox prateado e esse dourado, não tem o rose gold, mas ele é lindo e ele custa R$ 34,99. Eu fui consultar o preço e, gente, já tem quantidade. Então, gostou? Corre, porque tá barato. E olha essa travessa também da linha do Carrefour. Ela é branca na parte interna e na lateral ela é azul. Então, para você fazer aquela lasanha, aquele frango, R$ 24,99. Gente, muito barato. E para você que gosta da louça toda branquinha, olha essa também do mesmo tamanho. E ela tem essa mini alcinha para você retirar do forno. E, gente, o preço tá muito bom. Essa duralex também da maca do Carrefour, quadradinha, também é boa para você fazer tanto produtos quente quanto frio, né? Alimentos quente ou frio. E olha esse preço, R$ 14,99. Essa vale a pena ter pelo menos umas duas. E olha essa Marinex que sempre eu vou, nunca compro, mas eu falo. A próxima vez eu vou comprar, eu achá-la linda e custa R$ 34,99. E o legal é que ela tem em três tamanhos. Então, se você for fazer, ou compra tudo de uma vez ou vai comprando separado, o legal é que quando você comprar as três, uma encaixa na outra. E o preço é muito bom, ó. R$ 29,99, R$ 34,99. E para você que tá querendo comprar um presente para sua filha, afilhada, sobrinha, olha esse kit das princesas para colocar no banheiro. Dá para colocar algodão, cotonete, sabonete líquido, escova de dente e pasta. Olha que lindo. ele é de acrílico, tem a princesa, tem o príncipe e olha esse preço, R$ 19,99. Gente, tem quantidade. Então, se você gostou, quer presentear com algo diferente, olha esse kit que bonito, né? Vale a pena. E olha esse capacho escrito quantas trouxe, né? Quantas cervejas você trouxe. Não trouxe nada, volta. E esse escrito welcome, bem bonito. E tem o outro também que eu gostei muito, que é esse, ó. Não tem luxo, mas tem o Wi-Fi, né? Bem bonito para você colocar na entrada da sua porta, receber, né, no futuro aquelas visitas ou familiares com um capacho bem divertido. E o melhor, gente, é o preço, ó. R$ 34,99. Achei bem barato e também tem quantidade. Então, corra antes que acabe. E aí fica de dica para você presentear. E para você que está montando a sua lavanderia, aquela bem bonita, organizada, olha esse organizador que eu até comprei no aniversário do Carrefour. Eu paguei mais barato, mas mesmo assim eu estou mostrando para você porque ele é bonito e ele ainda está barato, ó. Dá para você colocar roupa suja do seu bebê. Dá para você colocar peças íntimas ou roupas, né? Se você não é aquela pessoa que acumula tanto. Ou você pode colocar produtos de limpeza, né? Além de deixar tudo organizado, vai ficar lindo. E, gente, tem quantidade. E o melhor é o preço, ó. R$ 29,99, né? E eu paguei mais barato, mas já tem mais de um mês. Mas ainda está barato. E para você que quer comprar um cestinho para colocar no quarto ou na sala, para colocar cobertas, almofada, olha esse cinza que lindo. Ele é muito bonito porque eu tenho dele. E, gente, eu comprei, eu paguei mais caro. Então, se você for comprar, você vai pagar mais barato. Olha como que ele é. Ele é um cinza e é um tecido bem grosso. Ele tem essa alça de corino fake. Então, dá para você colocar aquela mantinha, aquela almofada. Vai deixar a sala organizada e bem bonito. E, ó, R$ 49,99. Eu paguei R$ 60,00. E ele tinha três peças. Agora, para você que quer presentear, aquela pessoa que ama tomar chá, olha essa caixa para colocar chá. Então, vai ficar toda separadinha, né? Ela tem seis compartimentos, então a pessoa vai separar os sabores do chá. E ela é linda. Essa tampa é de vidro, não é de acrílico e tem esse desenho bem bonito. Além de ser uma peça de decoração, vai ficar organizado. E olha o preço. R$ 39,99. Achei o preço também muito bom. E olha esse kitzinho. Para você colocar sal ou pimenta para levar na mesa. Ou deixar na sua bancada. É de inox com vidro. Olha que lindo. E o legal é que ele tem quantidade. E olha o preço. R$ 6,99. Então, não tem desculpa para falar que você não vai poder comprar nada. Compre um kit desse. Compre uma canequinha. Faz aquele conjunto da... E olha essa xícara tipo copo americano. Para você que gosta de tomar aquele café. Aquele pingado na padaria. Agora, tem a xícara. Por R$ 7,99. E olha essas xícaras. Que linda. Parecendo uma escama de peixe. Preto e branco. Bem bonita. Também tem essa outra. Então, para você que quer presentear. Compre uma xícara dessa. Coloca trufa. Faz aquele embrulhinho. Dá. Vai ficar lindo. E olha essa outra. Essa. Eu fiquei apaixonada por ela. Bem linda. Ela tem essa folha verdinha. Achei ela linda, linda, linda. E também é o mesmo preço. R$ 16,99. O preço está muito bom. E para você que gosta das xícaras. Pequena. Para tomar aquele cafezinho. Olha essa. Da Fratelli. Seis xícaras. É colorida. Então, tem uma cor de cada. Tem a rosinha. Tem na cor azul. Tem no verde. Tem no cinza. No laranjinha. Essa lilás. Um lilás queimado. Bem bonita. Gente. Fica legal para você presentear. E ela custa R$ 39,99. Também achei o preço bom. E também tem essas canecas maiores, colorida. Também dá para você montar um kit, né? Com três, quatro peças. Tem no amarelo. Tem no azul. Tem no rosa. E no laranja. Gente. Bem bonita mesmo. Um tamanho bem legal. Olha essa laranjinha. Também, como eu falei, compra umas trufas. Coloca. Faz aquele embrulho. Vai ficar bem bonito, né? E o bom é o preço, né? R$ 9,99. E também tem essa chaleira de... Como que é? Chaleira de cabo móvel da marca Fratelli. Ela só tem na cor vermelha. Eu achei ela linda, linda, linda. Um acabamento, assim, impecável. Ela tem essa alcinha de plástico duro, né? Que aguenta a temperatura. Tem esse detalhe inox. Ela apita. Então, na hora que esquenta aquela água, ela vai fazer aquele som sonoro. Bem bonita. E, gente. Chaleira esquenta, assim, muito rápido. E além de facilitar o seu dia a dia. Olha esse preço. R$ 44,99. Ela ainda vai ficar de decoração no seu fogão. Achei o preço muito bom. E olha esses potinhos, gente. Pra você que tá querendo organizar a sua casa. Quer uns potinhos barato, bonito. Pra colocar cereal ou tempero. Olha essa opção. São três potes de vidro por R$ 19,99. Gente, e ele não é tão pequeno, ó. Dá pra você colocar açúcar, café, cápsulas de café. Dá pra colocar milho, cereal, granola. Gente, essa tampa encobre. E ele tem essa escrita em alto relevo. Gente, muito barato. Muito barato. O conjunto por R$ 19,99. E pra você que ama inox. Olha essa jarra de inox. Pra você tomar aquela água gelada. Ou aquele suco. Olha que linda pra levar, né? Agora que chegou o verão. Faz aquele suquinho pra receber aquela visita, né? E custa R$ 49,99, né? O legal é que se cair, o que que vai acontecer? Só vai amassar. Não vai quebrar. E também tem essas travessinhas, né? Não é travessinhas? São tigelinhas pra você comer sorvete, sobremesa. De inox. Também tem quantidade. E custa R$ 11,99. Também achei o preço muito bom. E o legal é que você pode comprar duas peças, três. Você não é obrigada a comprar o kit. E olha, esse lavador de arroz, né? Escorredor de arroz. No tamanho bem pequeno. R$ 10,99. Ideal pra quem é solteiro. E essas travessinhas também de inox. Pra você temperar uma carne. Não pega cheiro, nem nada. Também no tamanho bem pequenininho. E R$ 10,99 também. E ótima qualidade, né? Não é porque é barato que é ruim. Também tem esse escorredor de macarrão. Ele tem essa alça de silicone. E o desenho é de folhas. Bem bonito. E ele custa R$ 42,99. E o legal é que também você pode usar de fruteira, né? Também tem essas tigelas de inox. Ela é mais funda. E ela tem esse fundo de silicone. Que ela te dá uma firmeza, né? Na hora que você for colocar na bancada. E olha como que ela é grande, ó. Dá pra você temperar agora o pernil, o peru, o frango. E custa R$ 37,99. Também achei o preço muito bom. Também tem essas outras. Que a parte externa é colorida. Tem no rosa. Tem no lilás. Tem no azul e no verde. Dá pra você comprar ou fazer aquele conjuntinho, né? Comprar duas, três peças. Custa R$ 24,99. Ou você pode comprar individual, né? E esse aí, eu achei ele lindo. Ele é um centro de mesa. Tanto você pode usar ele assim, vazio. Ou você pode colocar algumas frutas. Achei ele bem bonito. E ele custa R$ 39,99. Também achei barato. E aí são copos de acrílico. Também tem essa jarra aí. Que eu tô tentando tirar. Ela é de acrílico. Com tampa de acrílico. Então o legal é que você pode fazer aquele suco. Não vai ter perigo de cair inseto, nem nada. Também você pode colocar na geladeira. Não vai pegar cheiro. E ela custa R$ 39,99. Essa eu não achei tão barato. Porque eu já vi de vidro mais barato, né? Mas aí fica a minha dica. Também tem essas taças aí de acrílico. Bem bonita. Tem no azul. Tem no verde. E custa R$ 19,99. E também tem os copos. Pra você que não quer a taça. Tem esse copo. Olha que lindo. Pra tomar aquela aguinha gelada. Aquele suco. E os copos custa R$ 18,99. E olha esse bowl. Ele é até grande. Ele tem... A parte externa ele é verde ou rosa. E a parte interna é de bambu. Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Tanto você pode usar na decoração da sua cozinha. Ou pra servir uma farofinha. Uma fruta. Custa R$ 29,99. Só tem nessas duas cores. E tem o maior. Que você também pode usar como uma saladeira. Uma fruteira. Bem bonito. E esse maior custa R$ 49,99. E esses aí são pratos de melamina. Esse também achei bem bonito. Bem a cara do verão. Com essas flores bem exóticas. Que eu acho linda. Custa R$ 34,99. Esse eu não achei tão barato. Mas aí eu achei uma peça bonita. Você pode fazer uma saladeira. Também tem esse prato. Pra você comer uma salada. Uma fruta. Também no mesmo tema. Dá pra você fazer o conjunto. O prato custa R$ 32,98. Esse eu achei caro. Porque você acha de porcelana. Na Mega Veste Casa mais barato. Mas aí eu tô mostrando pra vocês terem uma noção de preço. R$ 32,99. E pra você que gosta de tomar aquele vinho. Olha esse kit da Bão Gourmet. Ele parece um livro. E ele é de cinco peças. Então fica a minha dica. Quer presentear aquela pessoa que ama tomar vinho? Com certeza vai amar receber esse kit. E olha ele aberto. Como que ele é. E gente fica bem organizado. Pra quem ama tomar vinho. Vai gostar dessa peça. Porque tem o abridor de vinho. Tem a pecinha pra fechar. Bem lindo. E gente. O menor preço é no Carrefour. R$ 34,97. Eu já vi desse kit até por R$ 70,00. E também olha essa coqueteleira. Bem grandona. De 750 ml. Dá pra você fazer bastante coquetel. Ou suco. Bem grande. Linda, linda, linda. E ela é de inox. E ela custa R$ 32,99. Também achei o preço muito bom. Agora eu tô na dúvida. Porque tá R$ 29,99. Mas tá R$ 29,99. A gente paga o menor preço. Então tá R$ 29,99. E também tem esse kit caipirinha da marca Tramontina. São três peças. Por R$ 19,99. Ele é assim. Vem nessa caixa. Ele vem esse copo americano bem grandão. Tem esse socador de madeira. E também tem essa mini tábua. Pra você cortar o limão. A fruta. Que você quer fazer. A caipirinha. Que não precisa fazer só de limão. E eu achei o preço muito bom. Então fica de dica pra você também presentear. E também tem esse kit de jarra. Com quatro copos. Também da marca do Carrefour. Gente. Os produtos do Carrefour são produtos de ótima qualidade. E o legal é que eles são mais baratos que os outros. E esse kit ó. R$ 34,99. E se você tiver o aplicativo Meu Carrefour. Você vai pagar R$ 29,99. Então faz o seu aplicativo. É rápido. Você pega desconto. E olha. Essa bombonier de Páscoa. Gente. Esse produto eu sempre namoro. E nunca compro. Ele era mais caro. Ele era R$ 49,99. Agora ele tá R$ 34,99. E até hoje ainda não comprei. Mas acho que a próxima vez eu compro. E o legal é que ele tem três cores. Ele tem no verde. Ele tem no branco. E ele também tem no rosa. Então você compra a cor que mais te agrada. E dá pra você colocar bombom. Mini ovinhos. Pra quando chegar a Páscoa. A gente tá praticamente no Natal. Mas já tá pensando na Páscoa. E olha esse preço. R$ 34,97. E tem quantidade desse produto. O preço tá muito bom. Também tem esses potes de plástico. Pra você colocar fruta. Colocar farofa. Maionese. Fecha. Não vai pegar cheiro. Na geladeira. E ó. R$ 8,97. Um tamanho bem grande. E aí de novo. Os potinhos né. Também tem em outro lugar. E agora eu vou mostrar pra vocês. Pratos. Esse é de sobremesa. Branquinho. Aquela louça bem simples. E olha esse preço. R$ 4,87. Bem barato. E também tem esses pratos fundos. Que eu também acho ele bem bonito. Pra você fazer aquela mesa posta. Olha como que ele é com essas folhas. Eu acho esse prato lindo, lindo, lindo. Dá pra você comer macarrão. Salada. Sopa. E ele custa R$ 15,99. E também tem esse outro kit de banheiro. De três peças. Ele tem o dispense de sabonete líquido. Tem a escovinha de lavar o vaso sanitário. E o potinho organizador pra colocar a escova. Pasta de dente. Ele é de acrílico. Olha que lindo. E ele é branco com azul e com preto. Bem bonito. E o melhor é o preço. Olha como que ele é. E ele custa R$ 18,99. Achei o preço muito bom. Também fica de dica. Presenteia. E pra você que ama a almofada. Olha essas almofadas. Pra você decorar sua área. Área de serviço. Área de serviço não. Aquelas varandas de apartamento. Ou pra você que tem um jardim. Ou pra você que gosta daquela decoração mais cara de verão. Olha essa. Escrito Summer Vibers. Achei ela bem bonita. Também tem essa outra. Que tem esse tucano. Bem a cara do verão. Linda, linda, linda. Também tem essa outra. Pra você colocar assim nos braços. Do sofá. Da cadeira. Gente, tem muita opção de almofada. E o legal que já vem a capa com o enchimento. E custa R$ 37,99. E pra você que ama tomar vinho. Mas não toma em qualquer taça. Olha essas taças da Boêmia. Se você não quer comprar o conjunto fechado. Compra individual. Eu ganhei essas da minha comadre. Amei. Muito obrigada. Aceiça. E é R$ 19,00 cada taça dessa. Gente, fica muito bom tomar um vinho numa taça dessa. Aí tem mais xícaras. Que é aquelas que eu mostrei. De R$ 9,99. E olha quanta quantidade e cor. Então não vem com desculpa que não deu pra comprar aquele presentinho. Aquela lembrancinha. E também tem esses bowls. Pra você comer aquelas frutas. Aquelas saladinhas. Aqueles sucrilhos. Ele é de ótimo tamanho. Também R$ 9,99. E só tem nessa cor. Mas tem quantidade. E aí são garrafas. Pra colocar a água na geladeira. Olha. Tem variedade de cor. E R$ 14,99. Então é isso. Meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. De achadinhos. Para o lá. No Carrefour. Com produtos de até R$ 50,00. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Que me ajuda muito. Tá conhecendo o canal pela primeira vez? Aproveita. E se inscreva no campo que tá em vermelho. E deixa um comentário. Qual foi o produto que você mais gostou? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho